A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fiz chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Ah, meu coração, que nunca amou Não merece ser amado Ah, meu coração, ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão, perdão apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Amém 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 A CIDADE NO BRASIL